O filho de Antônio Fagundes, Bruno Fagundes, começou o ano mais apaixonado. O jovem galã assumiu nas redes sociais que está em um relacionamento com Igor Fernandes. O casal está no ar na novela das 19 horas da Globo, Cara e Coragem. Não é de hoje que circula nos bastidores da emissora que eles estariam vivendo um romance. Bruno postou uma foto ao lado de Igor em seu story no Instagram, onde deu um beijo no rosto do rapaz em um clima bem romântico e íntimo. Horas depois do clique ser postado, a assessora do ator confirmou que os dois estavam namorando. Bruno afirma que está muito feliz neste momento da vida e da carreira dele e celebra esta nova fase de sua vida particular, diz a nota enviada ao Jornal Extra pelos responsáveis por sua carreira. Deixe sua opinião e até o próximo vídeo.